e aí e aí e aí e esse é o reprodutor da fazenda não já conhece o senhor também né e aí 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 e esse boi é aquele boi registrado aqui esses números aí tem registro tem tudo tem registro tem tudo quantos anos tem o senhor sabe oi deve ter um não tem muito que ele pode é oi deve ter uns quatro anos e meio cinco anos bonita e aí 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 a tocar ele não tem jeito de tocar ele não anda não faz o que quer vai mexer com ele e também é registrado outro pagou nove mil reais mesmo tem outro registrado aí então aqui só tem esses dois para ver com as vaca tudo é o rapaz isso que é manta eu gostou de mim não vai chegou perto esse é o chefe da fazenda e aquele ali ó alô oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.